Como ativar as legendas automáticas dos seus stories no Instagram? Olá, meu nome é Thayná Couto e nesse vídeo eu vou te ensinar a ativar essa nova função do Instagram. Recentemente o Insta atualizou e agora você consegue legendar os seus stories automaticamente com apenas um clique. É muito simples, vai facilitar e já está facilitando a vida de milhares de criadores de conteúdo, de empresas. Porém, o Instagram ele vai liberando aos pouquinhos essa nova função. Ele não libera para todo mundo de uma vez. Só que nesse vídeo eu vou te ensinar um truque, um macetezinho para você já ativar a legenda automática no seu Instagram. Caso essa opção ainda não esteja disponível para você. É muito simples de fazer, então se você quer aprender, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Compartilha com alguém que também vai gostar desse conteúdo e aproveita e me segue no Insta. E bom, sem mais delongas, vamos ao tutorial. Já estou aqui no meu perfil do Instagram, então agora eu vou acessar os stories. Então vou clicar aqui na tela inicial, vou arrastar para o lado e eu já estou aqui no meu story do Instagram. Então vou até mostrar para vocês, vou apertar aqui para gravar um vídeo e eu estou falando, mas a minha opção de legendas ainda não está ativa. Então vou ativar junto com vocês. Ó, soltei aqui o meu vídeo, vou clicar aqui nessa carinha, nesse sticker de carinha. E como vocês podem ver, não está aparecendo a opção de legendas automáticas. Quando eu clico aqui em pesquisar, também não está aparecendo. Mas nós vamos mudar isso, por quê? Vou cancelar aqui, ó, vou fechar. Vou fechar os meus stories, ó, vou descartar. E para a gente ativar esse recurso, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui no Reels, então é só clicar aqui embaixo em Reels, que você vai gravar um Reels falando e você vai ver que a legenda já vai estar ativada para o Reels. Então vou clicar aqui no meio e gravar o meu Reels. Nesse tutorial eu estou ensinando como colocar legendas automáticas no Instagram. Prontinho, já gravei. Agora eu clico aqui em avançar, você vai clicar também. Vou clicar aqui em cima da minha imagem para expandir a tela. Vou vir nessa carinha novamente, ó, clico aqui. E como vocês podem ver, no Reels já aparece essa função de legendas. Então eu clico aqui e eu aguardo transcrever o áudio do meu vídeo. Então tem que aguardar transcrever o áudio inteiro, ó. Já transcreveu, é muito simples. Eu consigo selecionar o estilo que eu quiser de legenda. Vou deixar, por exemplo, esse segundo aqui. Vou apertar concluir para vocês conseguirem ver, ó. Vou apertar play. Eu estou ensinando como colocar legendas automáticas no Instagram. Prontinho, vocês viram que deu certo. Agora eu vou apertar avançar novamente para chegar nessa tela aqui. Só que nós não vamos compartilhar esse Reels, ok? Nós só criamos ele para ativar as legendas lá nos stories do Instagram. Então o que eu vou fazer agora? Depois de chegar nessa tela, eu vou clicar aqui em voltar. Vou voltar novamente. E eu vou excluir esse Reels, tá? Ó, vou clicar aqui em recomeçar. Prontinho. Agora eu clico aqui em story. Volto em story. Vou gravar um novo story. Ó, vamos lá. Estou testando essa função de legendas automáticas no Instagram. Prontinho. Agora eu clico novamente aqui nessa carinha. E como vocês podem ver, ainda não está aparecendo a legenda. Mas como que a gente vai fazer para ela aparecer? É só clicar aqui em pesquisar que ela aparece aqui como a primeira opção, tá vendo? Ó, legendas. Então você clica aqui em cima e aguarda transcrever o áudio. Ó, prontinho. Estou testando essa função de legendas automáticas no Instagram. Aperto concluir e eu posso colocar a minha legenda, né? Onde eu quiser. Vou ajustar ela aqui, ó. Você pode escolher o estilo que você quiser de legenda também. E agora eu posso simplesmente clicar aqui em seus stories e publicar esse story no meu Instagram. Muito simples de fazer, muito fácil. Eu espero que funcione para você esse truquezinho também, porque não tem segredo. Então eu acredito que vai dar certo. Mas se mesmo fazendo esse truque não aparecer para você, mantenha o seu aplicativo do Instagram atualizado. E aguarde, porque essa função aos pouquinhos vai ser liberada para todos os usuários. E é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Aqui no meu canal tem vídeos novos segunda, quarta e sexta às sete horas da noite. Então vejo você aqui em um próximo vídeo. Um grande beijo, tchauzinho!